e fala pessoal tudo bem com vocês meus queridos privilégio a você aqui comigo e bora para mais um vídeo no canal vamos fazer o seguinte aqui vamos sair aqui com caixinha de leite mapa 6 part one filtro k n pc off vamos dar uma puxadinha aqui vamos lá vamos lá quem meus queridos vamos vamos fazer de vamos fazer de primeirinha aqui né ó primeirinha 3000 para embaixo nós e ele fica lixando nós que delícia caraca tc off aquele dá uma puxada para o lado avançado a que tá molhado do piso né e o tc aqui tá desabilitado a caixinha puxou para o lado aqui caramba que espetáculo caixinha de leite mapa 6 tc off na chuva é o bichinho fica lixando mesmo moçada é isso aí meu querido eu vou dizer uma coisa para você se você tem a sua caixinha de leite aí você precisa instalar o torque 1 nele moçada e principalmente aqui que tira aqui o controle de tração e faz a diferença no carrinho carrinho fica muito legal nossa que bacana demais ele puxou de lá agora que eu puxei beleza gostaria de compartilhar esse detalhe com você se você não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like e bora para o próximo vídeo um grande abraço é mais tchau tchau